Fala galera, tamo aqui de volta e hoje tamo trazendo aqui mais um jogo de sobrevivência e hoje tamo trazendo aqui a versão completa do The Last Farmer é o jogo de sobrevivência muito aberto, base construção com muito conteúdo, com bastante conteúdo, olha só o tamanho do mapa amigo preste atenção nisso daqui, enorme, é muita coisa, nossa, é muita coisa o joguinho tem bastante coisa pra gente fazer, bastante lugar pra descobrir quero agradecer aqui aos desenvolvedores que me enviaram a chave do jogo obrigado amigos, tamo junto, é isso aí bom, é o seguinte, vamos lá, vamos começar um gameplay aqui desse jogo é bastante interessante, eu já trouxe aqui uma versão, acho que beta do jogo vamos coletar umas batatas aqui mas aqui estamos com a versão completa, full o jogo tem bastante coisa pra se fazer agora, como eu mostrei no mapa e algumas mecânicas, até mesmo de base modular, já está no jogo pra gente poder fazer até mesmo base, se eu não me engano, em qualquer local do mapa além daqui, que ser um local, bem, é um pouco mais próprio pra se fazer, né finalmente um abrigo, uma oficina abandonada mas pode ser exatamente o que eu preciso acho que é isso mesmo, porque foi muito rápido ele disse finalmente um abrigo, né mas vamos lá, vamos seguir as missões aqui, que é importante, ó explora a oficina, o que há dentro da oficina coloca no seu inventário essa barata ok um carro inacabado nice, uma bancada de trabalho agora vamos colocar aqui o pneu no carro aqui também o volante maravilha mais alguma coisa hoje alguns bandidos aparecendo vestidos de soldado é a mesma coisa do vídeo que eu fiz da demo, né existe bandidos também no jogo e inimigos zumbis também então é bastante interessante isso daqui o que temos aqui fertilizante mas eu vou ter que arrumar um local pra mim ficar guardando isso que daqui a pouco eu vou estar lotado inspecionar a bancada que fica na oficina a bancada está quebrada o martelo para consertá-la pode ser essa daqui ok você pode quebrar objetos internos para obter recursos bom pra poder fazer um o projeto está de boa, né mas o machado precisa de duas pedras e dois galhos vamos correr atrás disso aqui de uma vez dos itens que estão pedindo ali o 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 pedra picareta de pedra e pá de pedra vamos lá pegar os recursos aqui e é isso aí vamos rápido porque a coisa ferve aqui de noite nice achei que não quebrava tanto jogo que eu tenho jogado esses tempos eu até tinha me esquecido disso daqui maravilha vamos ver o que dá pra gente craftar aqui ah, eu vou ter que fazer na bancada cara a vibe de seven days antigo que tem esse jogo é muito da hora, mano bom, eu acho que a gente já pegou bastante coisas aqui vamos lá então aqui machado de pedra picareta bom, machado de picareta a gente os restos dos outros recursos a gente consegue, né o de clube, né o de clube, acho que dá pra fazer também o de clube e agora preciso de uma pá de pedra vou precisar da pedra maravilha bom, já consegui todos os recursos o o tutorial o tutorial não é, é quase um tutorial disso pra poder fazer uma cerca aqui em volta pra poder me proteger dos zumbis errantes é, amigo o negócio é feio daqui a pouco eles vão começar começar a aparecer pronto planteiro de artesanato precisamos de duas tábuas bom, vamos aí correr atrás desse planteiro de artesanato aonde que tá ação fertilizante planteiro preciso de sujeira cavar com par e três tábuas acho que qualquer lugar serve dá pra poder pegar essa sujeira isso vou fazer uma coisa de uma vez aqui pra poder já adiantar não acho que vai pedir não vamos seguir a missão aqui que é mais fácil se eu fizer isso aqui talvez eu mude pra outro local que eu tenha o objetivo mude pra outro lugar né, no caso vamos lá tá aqui pronto tá feito ganhei até uma conquista nice ah, eu preciso de dois aí sim e a bancada de trabalho portativa cara, onde eu vou colocar esses itens tudo aqui que eu já fiz aqui tem como colocar dentro do carro mano não agora o objetivo nosso é arrumar esse carro primeiro preciso do motor bateria e do volante será que se eu plantar isso aqui e olha lá zumbi já tá aparecendo mano eita lasqueira acho que isso aqui tudo vai ser eu vou ter que guardar isso mano ah não isso aqui pode colocar aqui dentro aqui mesmo mano é mano aí lascou hein vamos achar um local pra gente colocar isso daqui isso aqui não tinha que ficar de fora da casa não mano vamos lá hein hum acho que eu vou ter que usar algum item aqui mano vamos ver batata plantar ok aí tá aí plantando batata no apocalipse amigo bom é o seguinte vamos vamos ter que pegar achar essas peças do do carro tudo mano aqui tem aqui tem roda né o volante tá precisando de mais uma roda mano vamos ter que ir lá numa região que tem ali bastante perigosa acho que é o único local que a gente vai conseguir esse resto desses outros outras peças do motor do motor não do veículo deixa eu me ver aqui lança de pedra preciso de três galhas vou fazer lança não quero fazer zumbi miserável mano daqui a pouco vai aparecer uma turma de zumbi aqui olha aí daqui a pouco vai aparecer a turma vai ser cabuloso a comida aí sim mano tá começando a vir diversos zumbis agora ai não desgraçado mano recolher vamos lá pra cá aqui vai saber o que vai gerar isso olha lá maior zumbi lá tá começando a nascer muito zumbi aqui realmente eu vou ter que começar a fechar ali bom vou fazer o seguinte eu preciso de água também porque sede é terrível então vou ter que fazer um balde tá anoitecendo não sei se eu durmo porque se eu dormir eu acho que eu vou perder mais um é coloca aqui vou perder uma noite não sei se isso é bom ó descrição para regar plantas comedoros e para beber tem água ali em cima eu não sei se aquela água ali eu preciso fervê-la se precisar lascou e tem zumbi a gente pode dormir aqui não sei se é uma boa ideia vou ter salvar aqui mas eu acho que eu perco um dia pronto eu dormi e o que que é aquilo lá mano não sei se foi uma boa dormir mano o que que é aquilo lá tá escuro pra caramba aqui o que que é aquilo ali mano isso aqui pra mim é novidade quem é você cara me parece que um vendedor que isso mano tá parecendo um vendedor do do residente evil mano o 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 que legal mano o ele vende água lata de comida lata cara não sabia disso aqui não que legal mano acho que eu não consigo vender nada pra ele né eu acho né é não vou arriscar querer vender alguma coisa aqui eu consigo vender ah consigo vender sim nossa muito não dá nada nada madeira e pedra a pedra ainda dá ainda porque acho que pedra é mais difícil ok amigo a gente vê isso direitinho vou voltar vou tirar mais uma soneca pra ver se amanhece e é isso aí valeu bom eu vou dar um tempinho aqui até amanhecer eu preciso pegar água é meu deus que isso mano ele me viu mano como assim cara nenhum chocolatinho hein tem um chocolatinho aqui hein vamos guardar aqui fica esperto o zumbi começa a invadir mano é doideira bom mostrando o mapa aqui ó o vendedor que a gente viu lá ele é marcado no mapa ó aqui é uma região ó então é interessante isso existe outras coisas aqui que é esse x ah acampamento de soldados nossa da hora base militar não sabia e ah não tá amanhecendo e os zumbis tão aparecendo ele tá atacando a minha plantação desgraçado nossa nossa ah eu vou morrer maldito mano pano nossa pano olha aí cara maravilha ainda peguei achei uma comida aqui também vou comer ela deixa eu ver aqui pancada o que eu ia fazer mesmo até esqueci acho que era tocha né é dois pano a caixa né caixa ah vou fazer uma corda e fazer uma caixa nossa quatro pano nossa vamos lá buscar água pra gente beber ah batata já deu aqui mano maravilha vai ter como plantar mais é eu vou plantar ó planta 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 aí aí sim hein vamos lá pegar essa água aqui pra ver se dá pra gente beber ou se a gente tem que ferver ela vamos lá hein uh maravilha dá pra gente beber normal bom até certo ponto eu não sei se a gente vai ficar doente né bebendo direto né vamos lá regar as plantas cara esses zumbis vão ficar enchendo o saco mesmo eu vou ter que fechar ali cara não vai ter como mas eu não tenho condição de fechar agora eu tenho que pegar recurso e eu tenho que fazer não 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 como é que eu faço pra regar não mostra aqui acho que a batata não precisa ah não adicionar água adicionar água ah aí sim nice importantíssimo esse esse balde tá vamos lá já tem outro zumbi ali mano cara imagina olha aí nossa aí sim vem pra cá você aqui não cai não cara os zumbis de longe de vez veio mesmo mano assa olha só olha só aqui o pano aí sim deixa eu ver a batata posso comer ela mano deixa eu ver aqui é ela não volta muito não acho que cozinhada acho que é melhor vamos fazer o seguinte deixa o balde no chão e vamos fazer a caixa vamos deixar você aqui e vamos recolher as coisas aqui do chão vamos fazer o seguinte vamos sair pra gente pegar recursos tem um local aqui que dá pra gente pegar mais recursos cara e se ele for lá invadir e começar a quebrar minhas coisas mano eu acho que não quebra não mas se quebrar eu tô lascado tá ó uma região aqui parece que tá tranquilo a bateria nossa aí sim gasolina era macho que a gente ia poder fazer o carro vamos lá cara esse zumbi maldito mano a gasolina como eu coloco no carro e tem uma não preciso colocar mais uma roda ainda vamos ver o que eu tenho aqui a demo no beta aliás acho que não tinha muita coisa aqui não né eu acho que isso aqui quebra isso vamos recolher todo o recurso que é importante olha aqui ó uma barra chocolate uma vasilha não sei do que água nossa aí sim aqui uma lore tá com epidemia foi fechada ao público ok e aqui tem nada mano ali ali que tá né vamos descer lá e ver se tem alguma coisa eu não sei se pular tem dano de queda provavelmente tem né mas eu não sei altura então nem vou riscar dar qualquer pulo aqui aqui atrás nada pega pega pedra porque pedra eu vi que é difícil aqui aqui também não tem nada tem dinheiro aí sim hein já sabemos onde é o vendedor o vendedor o vendedor o vendedor o vendedor o vendedor já temos um pouco de dinheiro aqui a estamina tá acabando será que eu consigo quebrar esse scrap aqui mano não não consigo meu inventário tá muito cheio já vou colocar na caixa aqui vamos lá pra outra região e vamos ver o que a gente consegue pegar lá ó mais pedra pega que eu já vi que pedra é chato aqui uma coisa curiosa o vendedor ele é ambulante ele não fica no mesmo lugar ontem à noite é que ele tava perto aqui ó ó não tá aqui mais ó é só que da hora bom vamos nessa casa aqui eu acho que a gente consegue pegar mais uma roda em algum lugar aqui que eu me lembro né mas o motor eu não lembro onde eu pego ó tem um outro túnel ali mano ou não é túnel não é só um local aí não sei não tem o tocha mano tô vendo uns negócios andar por aqui cara eu não vou entrar aqui não eu não tenho tocha ou moro daqui aquilo ali eu acho que é local de infestação vamos por cima aqui que é mais fácil não não é não cara zumbi pra tudo quanto é canto mesmo assim que é bom né ó tem um outro correndo muito louco lá ó será que stealth funciona aqui andar caladinho aí não sei né o mapa me parece bastante grande cara vou mandar devagar aqui pra ver desgastado mano nice dá mó atenção não bom vamos pegar isso daqui semente de abóbora nossa interessante o pneu se eu não me engano tava por aqui cara ah mano tá aqui é só quebrar ó vou pegar bastante madeira aqui aproveitar que eu tô aqui vou pelo menos encher esse pack aqui olha achou o pneu tem como eu soltar ele então ok vou voltar aqui pra pegar ele depois peraí vamos ver o que que a gente consegue aqui ah isso aqui eu consigo scrap ó nossa isso sim mano era isso que eu tava precisando caramba isso aqui eu não consigo quebrar fácil não mano nice eita lasqueira zumbi ah miserável caramba mano vamos subir aqui aqui tem onde dormir tem nada aqui uma caixa e aqui tem dinheiro maravilha uma barra de doce e aqui eu acho que eu consigo pano bastante pano vamos ver não consegui um pano só quantos panos eu consegui eu consegui um pano mano mas eu acho que eu já consigo fazer a bancada com isso daqui vamos fazer o seguinte vamos picar a mula pegar o pneu vazar sebra desbraquear amigo tem um outro local ali porque quando começar a invadir tô ferrado mano e eu não fechei aqui não bom agora a gente precisa de uma coisa o motor é amigo agora sim para os zumbis estão aqui eu nunca sei quando estão vindo mas vamos fazer a bancada de trabalho aqui já vamos colocar isso aqui não peraí a pedra no chão não a pedra não peraí vamos guardar aqui mais fácil pronto vamos fazer a bancada tá feita ok girar é assim né então vamos colocar ela perto dessa outra e vamos inspecionar aqui tocha machado de pedra picareta pá dá pra gente fazer uma fogueira também necessário para cozinhar tem como recolher então isso é muito bom então vamos fazer aqui vamos colocar aqui e aqui a gente já pode fazer comida como batata assada e outras coisas não temos batata mas a gente vai recolher batata e vai dar bastante batata vamos fazer uma tocha aqui também peraí é isso mesmo deixa eu ver uma coisa aqui chave inglesa permitirá que você conserte o carro e se ele for danificado por zumbis humm interessantíssimo isso daqui amigo aí sim então a gente o próximo capítulo a gente vai correr atrás do motor trazer aqui fazer uma chave inglesa e já sair para o mundo afora para a gente ver o que a gente vai explorar a gente tem que fazer a nossa nosso abrigo aqui ainda o joguinho é da hora bastante legal gostei bom então é isso aí galera a gente vai ficando por aqui até o próximo vídeo obrigado por assistir e você que chegou agora deixa seu like e se inscreva fui